Olá, meus irmãos. Mais uma manhã. Bom dia a todos. Estudando a Palavra do Senhor mais um dia juntos. Queria compartilhar com os irmãos o Salmo 42, versículos 1 e 2. Diz assim, Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Algumas semanas atrás eu compartilhei um devocional sobre, se não me engano, o Salmo 63, 1, que fala a respeito da sede que a nossa alma tem de Deus. E esse Salmo aqui tem a sua semelhança, mas o que se destaca aqui é a comparação que vai ser feita por meio desse animal chamado corça, uma espécie de cervo. A ligação da corça com a água vai muito além do que uma simples hidratação. É realmente para ela um caso de vida ou morte. Quando esse animalzinho fica muito tempo longe de uma fonte de água, às vezes sem beber realmente água, ele começa a entrar em um estado de desidratação, onde sua pele resseca. Há relatos que ele sente muitas dores, mas um fato muito interessante é que sua pele começa a produzir um odor muito forte. E o que esse odor faz? Ele começa a atrair predadores. Então, quando ele está nesse estado, desidratado, liberando odor, quando surge um predador, ele levanta o seu focinho, ele tem o seu olfato muito apurado, ele procura a fonte de água mais próxima que tem e corre velozmente até essa fonte de água, mergulha ali, então ele se sente protegido, ele se refugia naquele local. No texto de hoje, nós vemos o salmista falando que assim como a corça anseia pelas águas, e aí tendo em vista que é importante para a saúde daquele animal, mas também para a sua própria proteção, para a sua própria segurança, ele também, o salmista também anseia por Deus, para a sua própria saúde, é algo que ele necessita, que ele tem necessidade, mas também para a sua própria segurança, para a sua própria proteção. E ao ler essa passagem, uma das coisas que me deixa constrangido, e certamente muitos dos irmãos, pensando e falando francamente, também compartilhariam desse meu sentimento, é que a gente não compartilha desse mesmo sentimento por muitas vezes, esse mesmo desejo de poder comparar, assim como a corça anseia pelas águas, assim eu também anseio por ti. O salmista queria um relacionamento íntimo, ele queria um relacionamento profundo com Deus vivo, com aquele que é a fonte de água viva, com aquele que é o único capaz de saciar os anseios da alma humana, e saciar de maneira plena, completa, perfeita. O problema é que muitas vezes nós erramos ao tentar nos contentar com qualquer poça de água suja que a gente encontra pelo caminho. Nós tentamos nos satisfazer com bens materiais, coisas, às vezes são roupas, são carros, mansões, joias, sei lá. Às vezes são pessoas, é um namorado, um cônjuge, são amizades. Muitas vezes a gente tenta se saciar por meio de emoções, de ter algum status, de ser reconhecido, de exercer alguma influência, algum poder. Mas tudo isso é marcado por imperfeições, pelas imperfeições da nossa pecaminosidade. A nossa alma anseia por aquilo que é perfeito. E todas essas coisas são passageiras e uma hora simplesmente vai acabar e o nosso coração está anseando por aquilo que é eterno. Como diz Santo Agostinho, ó Deus nos criaste para ti mesmo e os nossos corações ficam inquietos em nós até encontrar descanso em ti. Nossa alma anseia por sentir prazer de verdade, por satisfação plena. É bom sentir segurança, mas a segurança real, a segurança de verdade, a satisfação plena, nós encontramos somente em Deus. E Ele, na verdade, está à nossa espera. Ele é um rio de águas vivas nos esperando para que possamos, então, nos satisfazer nele. Minha oração para o dia de hoje é que nós, de fato, possamos nos dedicar a desenvolver e a desfrutar de um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Como? Você poderia pensar, Bíblia e oração, né? Mas uma boa dica que eu te dou é, volta lá para os devocionais da semana passada, disciplinas espirituais. Aquelas verdades certamente te abençoaram na semana passada, mas pode ser que você, ouvindo elas de novo, né? Essas verdades, de novo, elas realmente te abracem, né? E desfrute, né? De um relacionamento verdadeiro com o nosso Senhor e encontre a plena satisfação. Deus abençoe o seu dia, meu irmão.